E aí galera, interessado em óculos de sol ou óculos de grau, mas fica na dúvida onde comprar, né? Então conheça a Ótica Líder, produtos originais com o melhor preço do Brasil. Quer saber os detalhes deste produto? Então clica no link aí na descrição deste vídeo. E se gostou como estamos mostrando nossos produtos, curta ou compartilhe e concorra a prêmios. Ah, nosso site tem chat online para você falar com a gente, beleza? Fui!